Olá pessoal, eu queria mostrar hoje para vocês a planilha Bolão Copa do Bundo Catar 2022, tá? Eu tô vendendo isso no mercado livre, tô vendendo também através de chave Pix, pagamento via chave Pix, tá pessoal? Isso já faz uns bons anos aí que eu vendo, faz acredito eu que umas 5 copas mais ou menos que a gente tá fazendo, não tá evoluindo o produto, tá? Começou com uma brincadeira de amigos aqui no bairro e já tá um produto quase profissional aí, vendido na última Copa, a gente vendeu para quase 350 pessoas aí, tá com sucesso, então a brincadeira tá ficando legal, tá? É importante dizer, talvez as regras não sejam iguais para todos os bolões, mas o que a gente tentou fazer é uma brincadeira equilibrada aqui, que atenda, recebi diversos pedidos, solicitações, reclamações, sugestões, e a gente foi trabalhando ao longo do ano aqui para que isso fique bastante transparente, bastante tranquilo, bastante justo e honesto, para que não seja aquela planilha ou aquele bolão que o cara acertou as duas primeiras partidas, cravou o placar, vai ser campeão porque ninguém mais consegue pegar o cara, tá? Não é isso que a gente quer aqui, o que a gente quer é uma regularidade, ou seja, o cara que acertou a maior quantidade de... fez a maior pontuação durante a primeira fase, provavelmente o cara vai ganhar, tá? Bom, pessoal, o que eu mando para vocês aqui junto com... para quem compra o pacotão aqui da bolão, o que vem para vocês, tá? Ele vem o seguinte, ele vem três arquivinhos, ele vem a planilha participante, ele vem o PDF do participante, que é exatamente o mesmo arquivo, mas é um PDF, e tem o bolão do administrador completo aqui, tá? Deixa eu primeiro mostrar para vocês aqui o arquivinho do participante, tá? Esse participante, o que o cara vai fazer? Cada participante, ele vai receber isso aqui, essa planilhinha, tá? Eu estou mostrando aqui o PDF, mas poderia ser a planilha, porque o conteúdo é exatamente o mesmo. Então o cara vai botar o nome dele aqui e vai botar o palpite de cada um dos jogos. Então, a Senegal, acho que vai ser 1x0, Catar vai perder o Equador de 3x0, o cara vai colocando tudo aqui, tudo que ele quer, ele vai lá e coloca, 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 coloca. E aqui a gente tem 7 perguntas bônus, tá? Como diferencial desse bolão. Isso é opcional, muita gente não usa, mas a maior parte dos grupos e amigos usam, porque isso é muito legal, tá? Então, quando termina a primeira fase, importante dizer também, esse bolão, ele trata a primeira fase e trata as perguntas bônus, tá? Porque a partir da primeira fase, se você errar 2 ou 3 resultados aqui, você já não teria mais condições de ter uma oitava, semifinal, quartas e final de uma maneira adequada. Então, vira bagunça, para controlar isso via bolão fica muito complicado. Então, esse bolão aqui não trata isso, é só a primeira fase e perguntas bônus. Então, o que acontece aqui? Tem algumas perguntas, artilheiro da Copa, quantidade de gols do artilheiro da Copa, quantidade de gols da seleção brasileira na Copa, o campeão, segundo lugar, o terceiro e o quarto, tá? Essas perguntas, elas foram feitas de uma maneira que, se você acertar uma ou duas, seria a mesma coisa que se você acertar um jogo ou dois aqui, tá? Para não desequilibrar, para evitar do cara ir mal na primeira fase, acertou o campeão e o vice, putz, o cara foi campeão do bolão. Não, 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 não. O cara tem que ser regular para ganhar esse bolão, tá? O cara tem que acertar a maior parte dos resultados aqui, tem que ir bem, consistente em cada grupo. E as perguntas bônus, pela experiência que a gente tem aqui dos bolões que eu gerenciei nas últimas Copas do Mundo, quem ganhou a primeira fase ganhou o bolão, tá, pessoal? Não querendo ser chato, vá bem na primeira fase, mostre o que você manja de futebol, que provavelmente você vai fazer mais ponta aquele pergunta bônus e vai ganhar o bolão, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora aqui a planilha do administrador, tá? Aqui a primeira aba é o regulamento. Então, esse regulamento tem algumas... Vocês podem alterar esse regulamento, tá, pessoal? Então, eu coloquei campos abertos aqui, por exemplo, eu coloquei que a planilha pode ser enviada até o dia 18 de novembro para o e-mail fulano de tal, que vocês podem colocar o e-mail que quiser. Mas tem grupos que, ah, não, só pode até dia 1º de novembro, não, pode até o primeiro dia do jogo da Copa, não, pode 10 dias antes, vocês que sabem, cada um faz o que quiser em relação a isso, tá? Minha sugestão é lógico que não comece o bolão depois que começar a Copa, né, porque senão aí fica complicado. Então, vamos lá, o que mais? Valor do bolão aqui também, eu coloquei R$30,00 por pessoa, que é um valor que a gente está vendo que mais ou menos na média é o que está sendo praticado hoje no mercado. Mas também, se quiser botar R$10,00, R$150, R$500,00, coloque, é critério do freguês, tá? A premiação também, a gente trabalhou numa questão matemática para tornar a brincadeira aqui bastante justa, tá? Tem bolão que paga 100% para o primeiro colocado, e aí, se o bolão tiver 90 pessoas, a tua chance de ganhar é baixíssima. Então, fica complicado. Então, o que a gente fez aqui? O primeiro lugar, que é o cara que mais marcou ponto, tem que ganhar mais, 70%. O segundo lugar também foi bem, ele merece 20%. O prêmio do maior pontuador na fase de grupo, 5%, e o prêmio do maior pontuador de perguntas bônus, 5%. O que pode acontecer também, que às vezes o primeiro colocado, ele foi o maior pontuador na fase de grupos, e também ganhou as perguntas bônus. Então, o cara ganha 70%, mais 10%. Mas não, às vezes o primeiro colocado, ele ganhou e só. E o cara ganhou o prêmio aqui do maior pontuador na fase de grupos, e só também, tá? E o segundo colocado, às vezes, estava mal na primeira fase, mas ganhou a questão das perguntas bônus, que ele marcou uma série de pontos e ficou em segundo lugar. Então, o cara ganhou 25% aqui, tá? Então, eu acho justo isso, acho interessante. Mas também é critério de vocês. Se vocês quiserem alterar aqui para 80%, aqui para 1%, tira esses dois aqui, põe 9%, esquece. Isso aí, faz o jeito que vocês quiserem, tá? Importante também, a questão da pontuação. A pontuação também foi trabalhada, como eu falei para vocês, eu faço isso já há um bom tempo, eu desenvolvo isso. E o objetivo é que o bolão, ele seja emocionante até as últimas partidas, que ele seja justo, ou seja, que a gente consiga mostrar quem é regular, normalmente quem ganha, quem é mais regular. Ou seja, não adianta se acertar um ou dois placar cravado e errar tudo, ou seja, chutou tudo lá e ganhou o bolão. Não, aqui não é para chutar. Se você realmente é mais regular, se você tem uma ideia de quem é melhor, de quem tem uma maior tendência a ganhar, provavelmente você vai ganhar o bolão, ou vai ficar bem, tá? Então, para ser uma maneira justa e equilibrada, se você acertar o placar cravado, ou seja, você colocou o Brasil 2, serve a 1, e foi 2x1, você ganha 5 pontos, tá? Se você acertar o empate, mas não o placar, você ganha 3 pontos, ou seja, você colocou o Brasil 1, serve a 1, só que o jogo foi 2x2, tá? Se você acertar o vencedor, mas não o placar, você ganha 2 pontos, ou seja, o jogo foi Brasil 2, serve a 1, você colocou o Brasil 3x1, você ganhou 2 pontos, porque você acertou o vencedor. E pergunta bônus, você ganha 5 pontos para cada resposta correta, tá? Então, essa é a planilha do administrador, tá? Isso não deve ser compartilhado entre os colegas aqui do bolão, tá? O que mais contém essa planilha? Essa planilha, ela contém também aqui a questão dos palpites dos amigos, tá? Mas aqui é só o modelinho, se você perder, porque isso aqui na verdade você realmente não precisa, porque você já está distribuindo a planilha de preenchimento para os seus colegas que estão participando do bolão, então isso aqui não precisa, tá? Agora, qual é o trabalho do administrador? O trabalho do administrador, assim que ele receber todas as respostas, todas as planilhas lá preenchidas dos participantes, ele vai começar a digitar aqui, tá? Então ele vai ter que digitar, eu já preenchi alguns dados aqui, só para a gente fazer uma brincadeira, fazer umas simulações, mas essa planilha vem em branco, tá? Então você vai digitar aqui o Marcelo é um participante, o Ricardo é outro, o Agaromeu é outro, o Mário, o João e o Pedro, e aí você vai colocando o placar aqui, tá? Então o Pedro está achando que foi 2x1 esse jogo aqui, aqui ele acha que foi 1x2, aqui 2x2, aqui 1x1, aqui 3x1, aqui 1x0, e aqui 2x2. Pronto, preenchi aqui os dados do Pedro, tá? O que é importante? Antes de começar os jogos da Copa, todas essas linhas aqui de 9 para baixo, elas têm que ser preenchidas, tá? Esse cálculo de pontos você esquece, isso só vai aparecer depois que os resultados foram digitados, que daqui a pouquinho eu falo para vocês, isso aqui eu fiz só para fazer uma simulação. Mas qual a ideia do administrador? O cara vai digitando, a gente tem duas planilhas aqui, a aba grupos A até D, eu também não fiz numa só, para isso aqui não virar uma confusão, uma tripa que não tem como controlar, tá? Então aqui você vai digitar os resultados dos grupos A até D, tá? E aqui do grupo EH mais bônus. Então aqui já puxou a lista dos participantes, então Marcelo, Ricardo, H. Romeu, Mário, João, Pedro, na mesma ordem que estava na outra aba, tá? Só que aqui está vazio, tá pessoal? Porque eu não digitei ainda. Aqui você vai botar os resultados, o Marcelo acha que é 1x1, aqui o Ricardo 2x1, e aí aconteceu o jogo, foi 0x0. Você vai lá e você coloca aqui, automaticamente a planilha já calcula os pontos, tá? Pessoal, é isso que na prática vai acontecer. Se vocês forem um pouquinho mais para a direita aqui, vocês têm as perguntas bônus, que são aquelas que eu mostrei para vocês, tá? Aqui eu já tinha colocado o seguinte, a pergunta bônus 1 é a questão de quem vai ser o artilheiro da cópia. Aqui colocaram o Neymar, o Pedro, do Brasil, aqui vão colocar o Messi, aqui eu vou botar o Cristiano Ronaldo, e aqui o Neymar de novo. Aí o que aconteceu? O Neymar foi o artilheiro da cópia. Então aqui o cara marcou 5 pontos, aqui 0, aqui 0, aqui 0, e aqui 5. Tá? É importante dizer, a planilha calcula todos os pontos de uma maneira automática, praticamente menos as perguntas bônus, porque elas são respostas praticamente limitadas de coisas que a gente digita, tá, pessoal? Então não tem como fazer isso automático. Só de jogador aqui a gente tem 26 por time, e façam a conta de quantos jogadores a gente teria que fazer aqui, fazer alguma coisa automática. Não dá. Então aqui, depois que acabar essa fase, o administrador vai lá, vai checar as respostas, e colocar aqui os pontos manualmente. Mas aqui é fácil, porque é 5 ou é 0. Acertou é 5, errou é 0. Tá? Agora o que é interessante, pessoal, a gente vai aqui na aba, vamos supor que isso aqui esteja tudo preenchido, tá? Preenchiram tudo já isso aqui. Aí a gente vai, planilha geral. A planilha de resultado geral aqui, ela digita os nomes dos participantes exatamente na ordem que você digitou lá. Não se preocupe com a pontuação. Então aqui não tem ordem. Conforme você digitou lá, a ordem tá aqui. Então o primeiro eu digitar foi o Marcelo, o segundo o Ricardo, o terceiro agarra o meu, tá aqui. Aqui ele dá a pontuação por grupo, tá? Então o Marcelo só marcou 2 pontos aqui no grupo A. O Ricardo marcou 10 no grupo A. No grupo B, o Marcelo marcou 0 pontos. O Ricardo marcou 5. Agora de pergunta bônus, o Marcelo marcou pontos. 5 aqui, o João marcou 5 também. E aqui ele dá o resultado total por participantes somando linha a linha. Aqui que é legal, tá? Essa planilha de classificação, essa tabelinha de classificação, ela calcula... Aqui a gente deu um empate. Deixa eu só mexer aqui. Deixa eu alterar um jogo do Ricardo. Cadê o Ricardo aqui? Ricardo aqui, ele foi 2 a 2. Ele errou aqui. Ó, vocês viram que automaticamente estava a 5 pontos, foi pra 3, tá? Só pra gente ter uma... Ó, aqui é o que acontece. Ele altera aqui a posição conforme a pontuação. Então isso aqui é automático, vocês não mexem nisso. É isso que é muito legal, tá, pessoal? Por quê? Antigamente, o bolão feito no papel era uma exceção de saco. Terminava a partida, começavam... Pessoal, quem tá na frente? Pessoal, quantos pontos eu fulano? Pessoal, quantos pontos eu tenho? Meu, você tinha que pegar, anotar todos os resultados, sair sobando em toda aquela papeleta lá pra dizer quem tava na frente e quem não tava. Ou seja, trazer um trabalho monstro pro administrador, tá? Aqui o que você vai ter de trabalho? Você vai ter um trabalho inicial de digitar os palpites da galera aqui na planilha, tá? A partir do momento que você digitou os palpites da galera na planilha, o administrador vai ficar sentado, coçando e só vai digitar o resultado do jogo. E a partir daí é tudo automático, não tem que fazer mais nada, tá? Então, o que eu sugiro fazer, pessoal? Pra gente... É uma boa prática, né? Que a gente fez aqui nas últimas copas, né? A planilha em PDF aqui, o arquivinho é em PDF, você manda pros teus usuários, manda em PDF mesmo, que é pro cara não fazer merda, manda em PDF, tá? E aí o cara vai pegar, vai digitar esse negócio e tal, o cara vai te entregar na mão, vai entregar em papel, sei lá como o cara vai entregar, beleza. Normalmente eu peço uma semana antes de começar a copa, porque se tiver muita gente, também vai ficar uma correria pra digitar. Mas uma semana antes, um cara atrasa e tal, ah, outra coisa também, tá? Eu só aceito o papelzinho do pessoal se tiver pago, porque senão também você coloca o nome do cara e começa a copa, aí o cara percebe que não vai ganhar, não paga. E aí você ficou com o mico na mão, porque o prêmio vai estar diferente, vai ter gente reclamando. Então é o seguinte, só vai colocar o nome aqui, só receba o papel se pagar. Se não pagar, não participa do bolão. Simples assim. Ou seja, a galera que tá aqui, todo mundo pagou, todo mundo tem direito ao prêmio. Beleza. Então você vai digitando lá, o administrador vai digitando os resultados, tá? Vai aparecendo aqui. Normalmente, o que eu faço? O que eu fiz nas últimas copas? Eu peguei essa planilha aqui, do administrador, totalizadora, e coloquei no Google Drive. E compartilhei o acesso com todo mundo que tá participando do bolão. Ou seja, com o Marcelo, com o Ricardo, com o Agarromeu, com o Mário, com o João, com todo mundo. Só que, eu não permiti a edição. Por que que eu não permito a edição? Porque senão vai ter sempre o espertão, o desonesto, que vai chegar aqui, e vai chegar assim, ah, porque olha só, olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Isso aqui não tá tudo preenchido, tá, pessoal? Mas se tivesse tudo preenchido, se tivesse umas 10 pessoas, a quantidade de números que tem aqui, quem é que vai saber se esse resultado aqui tava 1 a 1 ou 4 a 1? Aí o cara lá, vai um pouquinho antes, tá, isso aqui alterou, pronto. Tava com 0 pontos, foi pra 5. E aí, o que que aconteceu? O Mário foi pra 2º lugar aqui, não deveria tá aqui. Isso é honesto? Não, não é honesto. Isso aqui é pra ser uma brincadeira saudável. Então, minha sugestão é, compartilha essa planilha aqui no Google Drive, deixe bloqueado a edição, ninguém pode mexer nisso, a não ser você que fez o upload pra lá. E aí, por que que você compartilha isso com a galera? Primeiro, pra deixar transparente, porque aí todo mundo vê o resultado de todo mundo aqui, tá, mas não pode mexer, não dá pra mexer, o Google não permite isso. O cara vai ver o resultado de todo mundo aqui, legal. E aí, o cara também vai ver a classificação online, ou seja, se você atualizou o resultado do jogo, vamos supor que aqui, esse jogo não tivesse acontecido, tá, tá sim, hoje é 21h12, 10h, meio dia, acabou o jogo. Aí você vai lá e digita aqui, pô, o jogo foi 2x2. Aí o que acontece? Você automaticamente já calculou os pontos aqui, e já atualizou de novo aqui, a tabela de classificação. Então a galera já sabe como que tá, quem tá na frente, quem não tá. O que normalmente eu faço também, eu tiro um print screen dessa telinha aqui, e mando pra um grupo do WhatsApp, eu crio um grupo do WhatsApp com todo mundo, né, que tá participando do bolão, e mando esse print screen dessa telinha aqui, com a classificação, com a pontuação, porque é o que a galera quer. A galera quer saber quantos pontos eu marquei em cada grupo, quem tá com mais pontos, quem não tá, e o fulano como é que tá, e se eu tô na frente ou não, tá. É isso, tá, é uma planilha bastante simples, tá, pessoal. Agora contando um pouquinho aqui, eu desenvolvo isso, acho que eu comentei já com vocês aqui, foi uma necessidade particular que a gente teve, a gente começou fazendo um bolão de amigos, com duas, três, quatro, depois foi pra dez, quinze pessoas, aí tudo em papel, dava um trabalho gigantesco esse negócio pra ficar somando, aí a gente ligando quem tá na frente, quem não tá, ah, tão roubando, puta, alteraram o resultado fulano, aí assinava, tinha que fazer duas impressões, aí o cara assinava as duas, aí ficava com uma cópia assinada, meu, isso aqui parecia cartório, era uma burocracia danada aqui, só dava trabalho pro administrador, né, e eu acho que o objetivo não é esse, o objetivo é fazer uma brincadeira saudável, ter uma resposta rápida, e aí rapidamente aqui já ver quem tá na frente, quem tá ganhando e tudo mais, então é isso pessoal, em resumo, essa planilha aqui, ela trata, é uma planilha bolão desenvolvida por mim, tá, ela tem as regras específicas dela, que a gente acredita que sejam as mais justas até o momento, tá, ela trata a primeira fase da Copa do Mundo, as perguntas bônus, tá, tem essa divisão de valores de prêmio, que é uma sugestão, mas cada um coloca o que quiser, tá pessoal, e é isso, importante dizer, eu não faço customização, porque eu não tenho tempo, eu tenho uma outra atividade comercial, trabalho numa empresa, e na última Copa do Mundo, eu vendi quase 400 planilhas, tá, você imagina o seguinte, se cada um vier aqui e falar pra mim, não, não quero três pontos, eu quero quatro, não, não quero cinco pra vitória, eu quero seis, isso aqui vira um inferno, e não tem como, pelo valor que eu vendo, é um valor baixo, é um valor de uma planilha que tá pronta, não é um valor de uma coisa customizada, tá, então, eu já falo o que eu não faço justamente pra evitar problemas, tá, o que que eu vou fazer pessoal, eu vou deixar aqui nesse vídeo, antes de mais nada eu peço um joinha, peço pra que se inscreva no meu canal, tá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link, pra quem quiser, pra quem se sentir mais confortável pra comprar no mercado livre, tá, importante dizer, no mercado livre, tem uma opção de frete, mas eu não vou entregar isso via papel, não vou entregar isso via carta, não vou entregar um CD, eu vou entregar um arquivo digital no teu e-mail, tá, então, quando você for comprar, você não clica na opção de frete, você coloca retirar com o comprador, e aí, assim que eu receber a confirmação de compra, eu vou ter os teus dados, eu entro em contato com você, e envio o material, aquelas, aqueles três arquivinhos, tá, vou deixar também os dados da minha chave Pix, tá, lembrando que, chave Pix, você verifica no dia, qual o valor, que está o produto lá no mercado livre, tira 10%, faz a transferência pra mim via chave Pix, tá bom, me informa, e aí, o que que acontece, eu vou lá, e envio pra você, a planilha, de uma maneira direta, aí, por e-mail, tá bom, é, é isso pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade pra perguntar, tá, é, só também pra, pra finalizar aqui, eu, essa planilha vende demais, a ideia, se eu tiver tempo, eu pretendo traduzir isso, para o espanhol e para o inglês, pra vender toda a, eu já vendi pra América Latina também, mas, em português, então, fica no mercado mais restrito, porque se, vendi pra argentinos, por exemplo, se o pessoal não, não domina o idioma português, fica um negócio, a planilha funciona, mas fica um negócio meio, meio esquisito, né, então, a ideia é que eu, traduza isso, pro espanhol, pro inglês, se eu tiver um tempinho, vou deixar também os dados aqui, do, no futuro dos vídeos, aqui em inglês e espanhol, tá, aí o pagamento seria via Paypal, porque o pessoal não trabalha, com Pix, e mercado livre é restrito ao país, que você tá morando, mas a ideia é exatamente a mesma, tá pessoal, é, é planilha, se divertir, e eu peço pra que vocês, se possível, comprem de mim, que sou original, sou eu que desenvolvi isso, sou eu que desenvolvo pra todas as copas, tenho bastante experiência nisso, e vocês são a razão, do meu incentivo, pra continuar fazendo esse tipo de planilha, tá pessoal, então é isso, muito obrigado a todos, não se esqueçam de dar um joinha, de ir atrás, se você não tiver interesse por algum motivo, no momento, não tem problema, pode comprar mais pra frente, tá, normalmente eu vendo até um dia antes do início da copa, depois isso fica difícil, porque ninguém mais compra, né, aí eu também não perco tempo fazendo esforço de venda em cima disso, mas compartilhe com teu colega de trabalho, compartilhe com seu tio, com seu primo, com seu vizinho, porque tem muita gente aqui, que ainda controla com papel, e poderia estar controlando de uma maneira bastante mais moderna, interessante, e é isso pessoal, um abraço a todos, muito obrigado, e até a próxima.